Eu acho que deve ser muito comum também nessa fase a traição, porque ninguém é dono de ninguém. Mas daqui a pouquinho eu quero saber de você, porque agora nós vamos ter um musical para trazer paz aos nossos corações. Eu quero que você... Isso! Se não sabiam, ficaram sabendo agora, não é, detetive? Nem precisou contratar uma pessoa como o senhor. É, perfeito. A colocação, teve uma pessoa que falou que de repente já ocorreu. Ele não falaria na tela, até me surpreendi do outro aí falar, eu estou traindo, se não sabia, fica sabendo, tá? Realmente é uma condição que a mim me surpreendeu. Agora, parte da seguinte condição de que a pessoa quando trai, ela acha que ela está sendo motivada por alguma coisa. Muitas vezes, o próprio amigo cabe incentivando o homem a trair. Porque numa roda de amigos, ou eu saio com fulano, eu saio com Bertana, porque o homem é mais transparente na sua traição. A mulher já é um pouco mais recatada. A mulher, para ser seguida, requer de umas técnicas mais aprimoradas. Porque a própria mulher, amiga dela, se souber que ela está traindo, vai delatá-la. O homem já não. O homem já tem, por regra básica, de não dizer para ninguém, no caso para a esposa, que o colega dele está sendo traído. A não ser que ele tenha o interesse na esposa do colega, entendeu? Porque isso é muito natural. Quando você está fazendo um trabalho, inclusive no meu escritório, quando entra o cliente, eu gosto de atendê-lo só o cliente. Não gosto de atender outra pessoa. Porque eu tive uma experiência, o qual começamos a realizar um trabalho, a pessoa foi com a amiga. E eu comecei a explicar as técnicas que usaríamos, né? Porque a nossa agência e os atuais detetives hoje, não é só seguir. Existem tantas outras formas, inclusive a nível de equipamentos, pesquisas, enfim. É uma gama muito grande. Inclusive você trouxe alguns para mostrar para a gente. Exatamente, tem alguns equipamentos aí. Então, começou a pessoa a não tomar atitude o qual o cliente estava mencionando para mim que estava tomando. Eu chamei a cliente no escritório e pedi para ela mencionar a amiga que aquele profissional não era um profissional, que tinha enganado ela e coisas parecidas, tá? E por sua vez eu tomei conta do assunto em si, sozinho. Onde realmente a própria amiga que estava traindo ela. Não tinha condição de revelar, por quê? A amiga estava junto e estava ouvindo tudo o que estava sendo feito, tá? Então, a partir daí eu resolvi somente atender o meu cliente, só ele entra na sala com o horário marcado, nós vamos atender, vamos conversar. Ok, daqui a pouquinho nós vamos ouvir a... Opa, preterindo mesmo, é uma... Tem um detalhe que, geralmente as pessoas quando chegam lá, que supostamente acreditam que está sendo traída, quem está traindo deposita uma responsabilidade em cima já da pessoa que está sendo traída. Olha o que você está fazendo com o nosso casamento, prova, sabe? Então, começa a atribuir uma culpa, entre aspas, na pessoa que está sendo traído, que muitas vezes ela acaba não sabendo se o que ela está pensando realmente é verdade. A dúvida, e existem aqueles que quer criar a dúvida, perante aí, no barzinho, chegar em casa cheirando nicotina, cheirando álcool, e você fala para o cliente, olha, está subindo no apartamento, na condicionada. Mas uma hora da manhã, na condicionada, no dia seguinte ele te questiona, mas peraí, mas está cheirando nicotina? Está cheirando álcool? Como que não tem nada? Então, ele quer criar uns ciúmes. Aí é um lado que a gente não consegue entender o porquê que ele queira fazer isso. É um jeito perverso de se sentir amado na medida em que conversam com nós aí diferentes, né? Cada um pensa, tem gente que suportaria, tem gente que perdoaria, tem gente que levaria, tem gente que não admite mais e acabou o relacionamento, né? Mas se tratar de contratar um detetive profissional, existe assim uma série de utensílios de que vocês se armam disso para poder facilitar e comprovar aquela situação ou não. Perfeitamente. Hoje, o grande vilão do mercado é a traição via internet, inclusive uma revista soltou alguma matéria nesse sentido. Você está afim de casar, a tecla aperta Enter, né? Existe um dispositivo hoje que você acopla junto à tecla de computador e você sabe totalmente todos os e-mails que a pessoa fez. Olha aí, pessoal. Entrou, os... Enfim, do modo geral, todo o acionamento via internet, você tem como fazer um levantamento posterior. O que você trouxe aqui para mostrar hoje para a gente? Esse daqui é um equipamento que nós instalamos dentro de uma residência onde a pessoa trazia o próprio amante dentro de casa. Nós instalamos isso daqui, aqui são microcâmeras que é colocado dentro dessa caixa de som do computador. Aqui tem uma microcâmera que é chamada de pinholder, 2mm de orifício, você tem imagem do local. Acoplado a isso, sem fio, uma maleta que foi colocada num outro recipiente, num outro compartimento, desculpa, e através do link pegou toda a cena do adultério, foi comprovado. Claro que não serviria como prova lícida, né? Porque você não pode fazer material de terceiro, mesmo sendo a própria esposa. O mecanismo do telefone também é um mecanismo que realmente delata bastante pessoas. Elas usam muito o telefone, subestimando a capacidade de inteligência do companheiro. Enquanto ele vai a um banheiro, ou sai trabalhar, ou vai a um mercado, coisa parecida, isso estou dizendo ambos sexos, usa o telefone para ligar. Oi, meu amor, te amo, alguma coisa parecida. A partir do momento que possa ser gravado em fitas desse tipo, ou digital, com autonomia até de 18 horas de gravações, você tem como decodificar o número que descou. através do número decodificado, temos como levantar o nome e endereço de quem pertence àquele telefone. De uma forma ou de outra, detectamos a outra ponta da linha. Descobrimos a amante através de mecanismos eletrônicos. Aqui também, dispositivo de microcâmeras também, gravadores digitais, que hoje estão no mercado. Objetivas que nós usamos muito para colher materiais a certas distâncias, onde usamos carros e motos descaracterizados, para realmente, quando vai a nível de motéis ou coisas parecidas, para a gente poder fotografar. Olha, não é brincadeira não, se contratar um detetive aí, olha. Tem como comprovar, tem como comprovar, né? Mas eu acho que o grande choque é na hora que confirma, né? Porque na minha cabeça, assim, acho que a pessoa sempre fica com a esperança, graças a Deus eu nunca passei por isso, e tenho fé que nunca vou passar. Eu fico pensando assim, meu Deus, deve ser terrível, porque deve sempre existir uma esperança. Não, isso é mentira. Você desconfia, mas sabe aquela coisa? Você não quer acreditar que é verdade. Aí você vai tentando levar o relacionamento até... E acredite, se quiser, tem uns que têm a esperança de hoje, que é o seguinte, quem é mais fiel? O homem ou a mulher? E agora eu faço essa pergunta para o detetive. Quem é mais fiel? O homem ou a mulher? Não, responde rápido, eu quero que responda assim no estalo. Eu acho que está equilibrado, viu? Pelo menos baseado na procura, tanto o homem como a mulher estão traindo e bastante. Existe, já que você quer que eu fale, então vou começar perguntando para ele também. Você já passou por alguma experiência assim? Você já traiu ou então já foi traído e descobriu? Porque para você descobrir deve ser fácil. Olha, agora colocaram o detetive realmente aqui numa situação... Colocou eu no canto da parântica e com a minha esposa aí, né? Eu acho que é o seguinte, tá? O fator de trair em si, você parte da condição de que quando lhe falta algo, talvez em si próprio, tá? Talvez quando você não consiga ter ainda seus pés no chão ou realmente não sabe o que você quer. Então eu acho que a partir do momento que você tem uma linha de pensamento, eu acho que aí sim, se você cometer algo, aí sim você está traindo. Eu acho que quando você não tem um ideal ainda, eu acho que talvez seria a condição de como ele falou, é o ficar, né? Eu fiquei, eu fiquei, entendeu? A partir do momento que você assume realmente um compromisso, eu acho que aí sim, é o fator realmente, se você trair, se você tem um relacionamento extraconjugal, aí... E você já passou por essa experiência, não, né? Não, nunca passei. Ok. E dá para dizer, Isis, que as pessoas adoram dizer, não, as mulheres só traem quando estão apaixonadas e o homem trai como quem vai à feira. Eu acho que isso passe e não fazer um mau uso disso. Então não fazer um mau uso do fato de achar outras mulheres bonitas. Sim, outras que vão, né? E sim, talvez é a condição de, entre aspas, a troca, né? Quer dizer, colocar alguém que está do seu lado, aquela pessoa que você está observando, no lugar de quem está do seu lado. Aí sim, e aí a... Você escolhe, né? Você escolhe alguém. Tem todas as flores no jardim. Mas você escolhe só para ficar com essa. Eu, na verdade, estou com... Eu estou cheio de dúvidas aqui, porque eu sou mais novo. Então eu estou querendo fazer perguntas. Eu sou bem mais novo que todo mundo aqui. Também você está chorando que venha, assim, perturbar. Ele, ai, fiz uma música para você. Ai, que bom, que legal. E dele, a partir de que momento houve essa confiança por ela? Porque o homem, quando ele é traído, pelo menos baseado nas experiências que a gente tem no escritório, realmente ele tem uma postura diferenciada, tá? Inclusive em não acreditar mais em qualquer mulher, tá? Ou a mulher em si, não a qualquer, a mulher em si. O que levou a você a acreditar e confiar? Agora eu quero ver. Não, não existe uma fórmula, né? Eu acho que isso é capacidade de cada um de enfrentar as coisas, né? Confiança, a gente tem que confiar de qualquer forma. Porque senão, como a gente pode viver sem confiar? Então, em alguém se tem que confiar. Então, já que ela passou a confiar em mim, então, nada melhor do que passar a confiar nela também. Uma certeza. Sim. Por o seu valor. Por lado profissional da coisa, é importante que ao contratar um detetive particular, realmente é saber quem é o profissional. Porque existem algumas pessoas inescrupulosas no mercado, que mesmo tratando-se de emocional, porque emocional não tem custo, tá? A partir do momento que ele procura um profissional para tentar esclarecer ou saber a dúvida dele, ele tem que realmente procurar um profissional e digno, tá? Por quê? Tem muitos por aí no mercado que, para mostrar um serviço, põe uma pessoa lá, fotografa, filma, e a realidade não é essa. Então, ele não pensa, porque isso não é um profissional na realidade, tá? É alguém se passando por um profissional. Ele não pensa do lado emocional, porque o que ele vai falar com a pessoa, o qual o cliente... O que ele vai causar, né? Ele não pensa isso. Então, é importante, antes da contratação dessa pessoa, como um profissional, é realmente ter referencial dele, saber se é, porque nós estamos mexendo com o emocional das pessoas. E o resultado, a partir do momento que você fala para o esposo ou para a esposa que tem alguém que ele está atraindo, ele não vai pensar depois se você falou a verdade ou não. É a situação de momento que vai causar um pânico e esse pânico vai causar uma situação drástica futura. De momento e futuro. Ok. Agora eu gostaria da consideração... Ok, obrigada, Luciana. Você já deu a sua mensagem, quer dar? É só fazendo uma colocação que, mesmo pegando com a traição ou não, é levar em conta a situação família, tá? Isso é fundamental. Antes de você tomar qualquer posição perante a traição. E se perdoar, realmente perdoar do coração. Não perdoar da boca para fora, tá? Senão você sempre vai ter problema. Vai ser sempre buscando coisas lá atrás e seu relacionamento nunca vai ser um relacionamento bom e saudável. Só é perdão quando se esquece, quando se tem a capacidade de esquecer o passado e olhar para frente, né? Só existe um tipo de perdão verdadeiro, né? Aquele da boca para fora não é perdão. É remorso. É aquele que dá, assim, uns cinco minutos e passa, né? Eu creio que com a ilustração dos nossos convidados, foi que nós concluímos essa noite de hoje, né? Falando sobre a questão da traição, quem é mais fiel, o homem ou a mulher. A capacidade de fidelidade está dentro de cada um de nós. Como a capacidade de ser feliz. Na verdade, nós é que tornamos a nossa realidade boa ou ruim. O que a gente planta, a gente colhe com certeza. E se você plantar caráter, personalidade, fidelidade, amor, com certeza você vai colher. Porque Deus é justo, tá bom, gente? Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Agradeço a presença dos nossos convidados, da nossa plateia, da nossa banda. Eu convido vocês para cantarem comigo, vocês que estão em casa aí, encerrem o programa comigo.